Caminhão-tanque carregado com gás de cozinha tomba no anel rodoviário em BH. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 540, sentido Vitória, na altura do bairro Betânia, na região oeste da capital. Assista agora, em Últimas Notícias. Um caminhão-tanque carregado com gás de cozinha tombou no anel rodoviário, na tarde desta terça-feira, 21, na altura do quilômetro 540, no bairro Betânia, na região oeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu no sentido Vitória. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas com militares estão no local para realizar o isolamento do veículo carregado com 29 mil litros de gás liquefeito de petróleo, GLP. Segundo os bombeiros, eles vão fazer o transbordo da carga e destombamento do veículo. Não houve vítimas, mas há risco de explosão no local. Segundo a via 040, concessionária que administra o trecho, às 12 horas e 20 minutos, o trecho estava com intedição total nos dois sentidos com congestionamento por 4 quilômetros. Não havia previsão de liberação do trecho. Por volta das 13h45 a via 040, abriu passagem de contingência no centro das pistas, permitindo aos veículos sentido Vitória trafegarem na contramão por uma faixa da pista sentido Rio de Janeiro. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Veja também essas notícias que podem ser do seu interesse.